Música 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 E está começando mais um Diário de Pelandute! Hoje eu vim pra falar de um artista que é muito pouco conhecido no Brasil, que no caso é o meu ídolo número 1. Então uma coisa que eu te falo é que provavelmente não vai ter nenhum artista que vai chegar a esse patamar onde ele tá pra mim. Então pra mim ele sempre vai ser o número 1, o meu maior ídolo, se eu ver onde ele na rua eu morro, enfim. O nome dele é William Fitzsimons, ou como eles falam lá fora, William Fitzmans. Porém eu falo William Fitzsimons porque é mais fácil, dá pra entender melhor e eu já tô acostumada assim. William Fitzsimons toca o estilo folk, o que já explica a questão de que ele não é conhecido no Brasil, porque o folk em geral é muito pouco conhecido no Brasil. Você fala, ah, eu toco ou eu escuto folk, a pessoa fala, folk? O que que é isso? E isso quando a pessoa fala funk? Não, folk! F-O-L-K Aí você pergunta, P, o que que é folk? Folk é um estilo musical que, cara, não dá pra ser muito defin... não dá pra explicar, até porque é uma coisa abstrata, é um som. Ou então aquela pergunta maldita, folk se parece com o quê? Com folk, né? O rock se parece com o rock. O eletrônico se parece com o eletrônico. Qualquer outra coisa se parece com... folk é folk. Alguns exemplos de artistas que são folk das antigas é, por exemplo, Cat Stevens, Bob Dylan. Porém, alguns exemplos de folk atuais são algumas bandas, por exemplo, The Luminers, City and Color, Moonford and Songs, Não sei falar muito assim. Of Monsters and Men, Passenger, Philip Phillips, são alguns exemplos. Com certeza alguma música dessa lista que eu falei agora você conhece. Por exemplo, o folk às vezes tem como característica o violão principalmente, banjo muitas vezes tem, mandolim, bandolim, tem uma atmosfera mais orgânica, mais madeira. Alguns exemplos de música pra vocês entenderem. Vou colocar alguns exemplos aqui, vai, vou colocar uma música do Moonford. Uma música do City and Color. Passenger, essa com certeza vocês conhecem. Philip Phillips também, com certeza vocês conhecem essa música. E com certeza vocês também conhecem essa música do The Luminers. Ah, e outras músicas que foram influenciadas pelo folk ou tiveram como influência o folk. As duas músicas do Avic, Wake Me Up e Hey Brother. As pessoas conhecem o folk, mas não sabiam que aquilo era o folk. Então já ouviu dizer, já ouviu falar alguma música que seja folk, mas não sabia o nome daquilo. Então eu lhe apresento, isto é o folk. Então voltando no William, ele é um artista folk. E além da questão da música dele ser a que mais me, sabe, é aquela, assim, eu não sei explicar. Mas mais te envolve, mais te... Ele faz, eu faço, quando eu escuto as músicas dele, eu faço uma viagem dentro de mim mesmo. Além da simplesmente fato da música dele ter esse impacto em mim, a história dele é uma coisa interessante. Porque ele foi criado por pais cegos, então a mãe e o pai deles eram cegos e eram músicos amadores. Então desde pequeno ele foi acostumado muito com o ambiente sonoro. Então ele aprendeu a tocar alguns instrumentos. Então ele cresceu com essa coisa musical dentro dele, provavelmente, além dele já ter nascido... Já, já ter nascido com esse dom, obviamente. Ele começou a gravar suas próprias músicas, quando ele tirou férias do trabalho. Ele já tinha mestrado, trabalhava com doentes mentais. Então isso é uma coisa que me chama muito a atenção, porque eu sempre fui ligada à mente humana, a pessoas com problemas psicológicos. Esse tipo de coisa sempre me chama muito a atenção. Então provavelmente eu estudaria psicologia, psiquiatria muito fácil, se eu não fosse musicista. E então tudo isso me chamou a atenção. E ele sempre tratou de doentes mentais e nananã. E quando ele ficou de férias desse trabalho, ele gravou suas próprias músicas. E saíram daí os dois primeiros álbuns dele. O primeiro álbum dele foi feito inspirado no divórcio dos pais dele, que causou muito impacto na vida dele. E o segundo disco depois foi do inteiro do seu próprio divórcio. Então provavelmente essa questão dele ser extremamente sensível por saber das coisas da mente, por estudar isso, por isso provavelmente a música dele é muito profunda. A música dele faz com que você tenha essa viagem. E há anos eu sou fascinada por ele, e eu vejo que ninguém conhece ele, eu procuro muita coisa na internet dele e acho muita pouca coisa. Ele começou agora a ser conhecido lá fora, depois do seu último lançamento do seu novo álbum, que chama Lions. Ele começou a fazer uma turnê lá fora, inclusive dia 15 de abril. Ele tá começando a ser bastante conhecido lá fora agora. Mas no Brasil tem muita pouca coisa dele, muita nem página, sabe? No Facebook, tipo William Fitzsimons Brasil. Por isso que eu decidi fazer isso. Então eu criei uma página que chama William Fitzsimons Brasil, onde eu vou divulgar tudo e vou fazer tudo o que eu puder fazer pra espalhar esse artista pelo Brasil, pra ele ser conhecido, pra ficar mais próximo da gente. Quem sabe mais pra frente ele tenha público o suficiente pra um dia vir pra cá e eu poder conhecer ele, que é um dos meus maiores objetivos da minha vida. Sonhos que eu tenho é realmente compor, ter uma música com ele. Então, isso pra mim, eu não consigo nem explicar da grandeza que isso é pra mim. Mas é isso. Você pode colocar facebook.com.br William Fitzsimons BR que você vai achar minha página. Lá você pode escutar as músicas, pode conhecer. Eu às vezes posto as histórias e tudo mais. Então é isso, galera. Se você gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal. Você pode me seguir no Twitter, meu Instagram. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo diário. E é isso, gente.